Olá! Entramos na segunda metade do ano letivo. Na maioria das escolas, os alunos já estão em férias ou terão na próxima semana, e professores em recesso, muitos em jornada pedagógica, antes de ter também alguns dias de descanso, preparando-se para acompanhar os alunos até o final do ano. As férias de inverno ocorrem no meio do segundo trimestre, quando as escolas já aplicaram algumas provas e o alerta para as famílias, no caso de dificuldades de aprendizagens, já foram sinalizadas. Notas insuficientes, baixo rendimento escolar, dificuldade para acompanhar o ritmo da turma, falta de entendimento dos conteúdos, podem ser indicadores de que algo precisa ser feito. Assim sendo, fica a critério das famílias buscarem recursos que possam auxiliar os filhos neste processo. Nesse caso, o mais indicado é recorrer a um psicopedagogo. Este profissional tem sido muito requisitado, tanto nas clínicas quanto nas escolas, em função da grande demanda de problemas de aprendizagem que têm sido diagnosticados cada vez com maior frequência. Importante entender que cada uma dificuldade aparece no desempenho do aluno e a busca por um profissional dessa área é o caminho mais acertado, antes mesmo de se recorrer a aulas de reforço ou professores particulares. Lembremos, não apenas os sinais mencionados anteriormente que evidenciam um problema. Problemas de aprendizagem devem ser examinados com atenção por quem poderá avaliar, diagnosticar corretamente, tratando posteriormente ou fazendo os devidos encaminhamentos. Os psicopedagogos são profissionais preparados para a prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de aprendizagem escolar. Através do diagnóstico clínico ou institucional, indicam as causas da problemática e elaboram o plano de intervenção. Assim, o profissional atua numa linha terapêutica, investigando e promovendo as possibilidades de mudança sobre os processos cognitivos, emocionais e pedagógicos que, por ventura, possam estar travando a aprendizagem de seus pacientes, desenvolvendo técnicas remediativas, orientando os pais e professores de forma que o seu trabalho seja integrado. Pois um psicopedagogo não trabalha sozinho. Dependendo do caso, o tratamento poderá exigir a intervenção de outros profissionais, como por exemplo, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros. Além disso, o envolvimento da família e da escola é de suma importância. O olhar atento, tanto da escola quanto da família, para perceber quando algo não anda bem com o estudante, já pode ser um alerta da necessidade de procurar ajuda profissional. E quando perceber algo errado, ou desconfiar que alguma coisa não está bem no processo de aprendizagem, o melhor a fazer é procurar um psicopedagogo, mesmo que seja para uma conversa, a fim de esclarecer as suas dúvidas. Espero que tenhamos um novo semestre de boas aprendizagens e sucesso. Até o próximo encontro!